Olá a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia, espero que o vosso Natal tenha sido bom E eu hoje trago-vos aqui uns funny moments de um jogo novo que é o Rainbow Six Que é um jogo que eu tenho andado a jogar ultimamente e que é basicamente uma mistura de Call of Duty com CSGO E espero que vocês gostem Ok 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 Não é? Não é? Não é? Eu estou totalmente do nada, não sei o que é isso Não é? Ah, espetá-me no meu poder, ok Deixa eu descarcar o Ace Não, 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 Ace F*** F*** Eu vou dar volta lá para cima Ei, eu estou muito aqui, ei, alô, velho Está toda a gente a vir para cima E diz-me que dá para entrar pela chamina, não dá Ah, isso era mesmo um Panetal style Não, não Não viste nada, Tej Eu estava para clicar no espaço Isto é muito perigoso, isto é muito perigoso E o arcaí da f*** Oh, mandei um drone de lá para baixo Eu vou mandar para ali Ok, eu controlo Vejo aqui ninguém Está ali, está ali E aí E aí Ui, aqui entrei Uh, meu Deus Bora lá, Secure Claro, vo Eu estou tipo a tentar... morri Não eu tenho mais um amigo Sim, cara! Vamos ver se consigo ver algum lugar. Como é que ele está? Não sei se é um deles é com as nossas câmaras. Ah. É o Sledge último. Oh não! Oh não! Hello! What the fuck? Eu matei um gajo de uma maneira bem estúpida. Eu caí para fora. Oh. Ele está lá embaixo. Está um gajo a vir por trás. Está um gajo pescado, Azor? Está um gajo. Está um gajo. Está um gajo. Estou oito. Vou ter verdade. Espera aí. Ah não! Está aqui mesmo! Ah! Estão em cima das escadas. Estão em cima das escadas. Ah! É o último. Vou plantar. Vou plantar aqui. Plenty. Oh yeah! Eu vou plantar aqui. É isso, eu vou encontrar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho